A vegetação ripária é a vegetação que habitualmente se encontra nas margens de um rio. Esta vegetação evita que a água transborde das margens. Vamos imaginar isto. Suponhamos que temos um rio. Esta é a corrente do rio. A vegetação ripária é a vegetação que se encontra nas margens de um rio. Então, isto pode ser a vegetação ripária nesta margem. E podemos fazer também nesta margem. Imagina que tens uma quinta perto da vegetação ripária. Esta vegetação começa a S metros do limite da quinta e termina a B metros do limite da quinta. Qual a largura da vegetação ripária? Suponhamos que isto é a quinta. Aqui está a quinta. Isto é o que tenho cultivado. Aqui estão as minhas plantações. Sabemos que a vegetação começa a S metros do limite da quinta. Imaginemos que isto é o limite das minhas plantações. Pelo que diz o enunciado, começa a S metros do limite da quinta. Isto vai depender do lado que considerarmos ser o início da vegetação ripária. Consideremos que este é o lado de início. Dizem-nos, então, que esta distância aqui é S metros. E termina a B metros do limite da quinta. Dizem-nos que esta distância até o outro lado da vegetação ripária é B metros. Qual a largura da vegetação ripária? De acordo com a minha suposição, em relação ao início e ao fim da vegetação ripária, parece que terá uma largura de B menos S. Parece que será B menos S, que é esta distância. Portanto, é B menos S. No entanto, eu é que assumi que a vegetação começa aqui e termina aqui. Mas podia ter considerado ao contrário. Podia dizer que a vegetação começa aqui, que a vegetação começa neste lado. Neste lado, isto seria a distância S. E podia considerar que acabava aqui. Então, isto seria B. Não sabemos em que lado começa e em que lado acaba a vegetação. Neste caso, diríamos que a diferença, ou a largura da vegetação ripária, seria S menos B. Seria S menos B. Uma forma de termos a certeza de que obtemos um resultado positivo, porque a distância tem de ser positiva, é pensarmos. Não sabemos se a distância é S menos B ou B menos S. Por isso, usamos o valor absoluto disto. O valor absoluto de B menos S, mesmo nesta situação, será exatamente igual ao valor absoluto de S menos B. Dar-nos-á a diferença absoluta entre estes dois valores, independentemente de qual seja o maior. Quero que isto fique bem claro. O valor absoluto de B menos S é igual ao valor absoluto de S menos B. Portanto, poderíamos escolher qualquer um dos casos. Vamos fazer mais um. O doutor AT é um extraterrestre com o doutoramento, que anda a viajar no tempo. No ano 1999, o doutor AT está sentado no Jardim da Estrela, em Lisboa, a comer um cachorro quente. É então que dá conta de que se esqueceu do chapéu. Para recuperar o chapéu, tem de viajar T anos, em que T é negativo e representa um recuo no tempo, o que sabemos sobre a soma de 1999 mais T. Sabemos que T é um número negativo, ou seja, ele vai recuar no tempo. Vejamos quais são as opções. 1999 mais T é mais valor absoluto de T anos do que 1999. Não. Isso seria verdade se T fosse um número positivo. Nesse caso, isto seria mais T, o valor absoluto de T anos, do que 1999. Isto só seria verdade se T fosse positivo. Vamos ler esta opção. 1999 mais T é menos valor absoluto de T anos do que 1999. Esta é verdadeira. Imagine uma situação em que sabemos que T é negativo. Imaginem que T é igual a menos 3. Neste caso, 1999 mais T seria igual a 1996, que é menos 3 anos. Portanto, isto é menos 3 anos do que 1999. Este 3, ou também podemos escrever que 1996 é, em vez de dizermos que é menos 3 anos, podemos dizer que é valor absoluto de menos 3 anos. menos do que 1999. Esta opção está certa. 1999 mais T é valor absoluto, magnitude absoluta, do número negativo T anos a menos do que 1999. Podemos dizer que esta opção está certa. Vamos fazer mais um. Estás a usar uma broca para fazer um buraco para um posto e uma vedação. O fundo do buraco está a menos 23 centímetros em relação ao nível do solo. Vamos desenhar o chão. Aqui está o solo. Melhor, isto é o nível do solo. O fundo do buraco que abri, abri um buraco, abri um buraco, e o fundo do buraco está a menos 23 centímetros em relação ao nível do chão. Então, esta posição é menos 23. Menos 23 centímetros em relação ao nível do chão. O posto da vedação tem uma altura de 47 centímetros. Quanto mais alto é o posto da vedação, quanto está à superfície do solo em relação a quanto está no buraco? Quanto está à superfície... Vou desenhar o posto da vedação. Vou desenhar o posto da vedação. Quando está à superfície, o posto da vedação é mais ou menos assim. Quando está à superfície, mede 47 centímetros. 47, esta distância. Se desenhasse... Quero que isto fique bem claro. Isto é menos 23. Menos 23. Isto é 47. É essa altura do posto quando está à superfície do solo. Quanto mais alto é o posto da vedação, quanto está à superfície do solo em relação a quanto está no buraco? Se introduzirmos este posto no buraco, vai descer 23 centímetros. Descerá 23 centímetros. Podemos calcular esta altura, mas não nos pedem que digamos com que a altura fique acima do nível do solo. O que temos de descobrir é quanto é que o posto desce quando o introduzimos no buraco. É evidente que esta distância será 23 centímetros. Ficará 23 centímetros mais baixo se estiver dentro do buraco. Quanto mais alto é o posto da vedação, quanto está à superfície do solo em relação a quanto está no buraco? É 23 centímetros mais alto quando está à superfície do solo. O que está a superfície do solo em relação ao buraco? É claro que está a superfície do solo em relação ao buraco.